Todo o amor do mundo e de além, compressos no homem pela casa. Todo o saber do mundo e de além, compressos no homem pela casa. Respirar ao seu lado é pisar sobre virgens campos, amplos, brandos. Seus olhos guardam luzes ardentes, íris agudas tão antigas e tão novas. Ele carrega uma gravidade espessa, como se sofresse por todo o mundo. Dele emanam perfumes de leveza, como se absolvesse todo o mundo. Parece ter deliberado mil milênios das estupendas frases que emite. Mas há uma pura espontaneidade na vivacidade com que as emite. Sua voz ressoa num rumor de mares, com matizes que ninguém conhece. Todo o amor do mundo e de além, compressos no homem pela casa. Todo o saber do mundo e de além, compressos no homem pela casa. Maria encantada e pasma, nada perde. Se imerge a limpidez daquelas ondas. Marta zelosa e utilitária, se esquece de ouvi-lo. Eis que a adverte cristalino. Apenas uma coisa necessária. Logo após, vibram silêncios sonoros. Entretanto, quase todos nós vivemos preocupados como a Marta utilitária. Nos secamos, só a matéria temciosos. E ouvidamos a sua voz em nossa alma. Amém. Amém.